Que sim, que ele pode fazer o que ele quiser, que vai do meu vado, o ento. Ah! Ah! Chegou o que não devia. E aí, galerão. E aí, galera do Copacabon. Traz um jogo de terror pra gente, gato. Tá aqui, amor. DVD é terror. Ah, que terror. Que gravada. O que que eu tenho que fazer com a Feng Min? É demografos. Esse é minuto. Não, é Oni. Olha, ele deu pra mim, mas ele já... Já me deixou, porque quando ele viu... Tá maravilhosa. Ele viu que tu deu uma parte a três quilômetros de ti, né? Ele realmente já falou, essa daí não tem neurônio. Vou deixá-la pra depois. Querida, ele foi estunado, né? Aham, foi estunado. Ele foi estunado sim, secado, fofa. Aham, Demi, eu vi tudo isso acontecendo. Mas você viu mesmo porque aconteceu. Aham, né? Ele tá aqui, ele tá por aqui. Ele tem memento. Queimou. Gente, eu não tenho mais tema com o memento. Garota! Ninguém mais tem, né, amiga? Agora é só no último lance. Puta que pariu! Ai, gente, vou quitar. Vou quitar, vou quitar, vou quitar. O que? A morte de Franklin, a morte de Franklin. A morte de Franklin. Olha isso, olha isso. Ele veio de trás da parede já no hit. Não, é foda. Vamos fazer um gerador aqui do lado. Primeiro gerador, né? E aí, cadê os outros? É, fiz um gerador. Mas aí, tava fazendo aqui o do outro. Só que tava aqui perto. Ele me pegou aqui perto. Não, eu sempre faço tudo sozinha, cara. Não dá, cara. Eu tô muito cansada, né? Não, tá. Você também se sentiu escolher oujada. Cortando, atravante. Vou tirar aqui já. É. Eu tô fazendo o top. Só a ideia só que termina aí. Ota. Ele tá vindo aqui? Tá, uhum. Tá atrás de mim, galera. Ah, então vem aqui no gerador. É, eu tô aqui no gerador. Tem desce, Demi? Tenho. Me deixou, me deixou. Ai, 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 ai! Quando a Beneta falar, ele já tava em cima da gente. Mas ele tava do lado aí, tava do lado. Aham. Eu quero que eu tô vazando. Ai, ele me viu. Ele me viu, essa galerinha do Cowboy. Puta que tá... Ai, caralho. Eu achei que tava quase acabando, mano. Então, só que... E vai morrer o outro aqui, porque eu usei o leite. Fui passar pela janela pra usar o leite. Ah, eu vou colocar no gerador aqui. Eu tô no ger... Eita! Eu tô aqui no... No gerador de 30%. Pega o da check. Vou terminar o gerador da check. Voltou, tá voltando. Voltou bonita da check. Calenta por cento. Puta merda! Caralho, velho! Que ódio! O cara vem na porta! Eu ia fazer um loop de trilhões! Mas foi... Ai, cara... Ai, cara... Não, eu tava fazendo... Eu looparei em horrores, cara. Eu travei nessa porta... Ai, que ódio! O hit dele é muito longo. O hit dele... Não, foi isso mesmo. Eu travei na porta. Bati na porta e não fiquei... Só quando você vai mexer e não deu certo. Aí, pô, tá... O que aconteceu? Ai, eu preciso de trocar a técnica. Vou trocar, vou trocar. Ó, eu vou... Você tá com medo? Ele tá indo aí? Ele tá indo aí? Ó, eu terminei aqui mais um... Eita, pô! Eu preciso me curar pra ir lá salvar a Sami. Eu preciso também. A gente precisa se encontrar. É só ouvir uma que tá indo embora. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho. Todas temos. Ai, ele tá... Eu não tenho. Eu tô indo, Sami! Ai! Tem que cuidar. Sai! O negaíssimo do... Eu tô chegando. Vai, pede pra mim. Tá esquecendo. Tá aí, tá indo pra xeque, tá indo pra xeque. Tá esquecendo, tá esquecendo. Me deixou, me deixou, me deixou, me deixou, me deixou. Vai cair, Travete. Vai cair, Travete. Calma aí, galera. Tu tá embora. Não, tu tá embora não, minha velha. Vai. Se tu cair, tu se foda, gata. Vai, vai. Me ignorou. E você, Travete? Tô fazendo o último. 50% da... Vai ter que perder poder! Vai ter que perder o poder! A gente não abre o armário, né, ele? Aham. É meu primeiro, é meu primeiro. Não ignorou, não. Eu tô aqui. Mas acho que ele vai me detetar do sangue. Eu tô fazendo aqui, ó. Tô a 20, 30%. Sai, Travete. Sai, Travete. Eu tô ouvindo o coração, tô ouvindo o coração. Ai, tem uma caca… Se terminar… Vou falar uma coisa. Fica uma pessoa no último gerador, porque se terminar o último gerador, ele não vai sair do Basement. Tá, então… Tá saindo. Tá saindo daqui. Vou tirar, vou tirar, Travete. Vou tirar, vou tirar. Tá, eu tô saindo. Tô em 60%. Foi pra 70 agora. Tirei a Travete. Bora. Deixei na frente. Só ótimo. Tá de diferença aqui, ó. Agora você tacou pra você? Aham. Só ótimo. Me deixou no chão, me deixou no chão. Tá indo em vocês, tá indo em vocês, então terminando o gerador. Eu termino o gerador? Eu levanto, eu levanto. Termina, termina, termina. Pode terminar, pode terminar que eu levanto, pode terminar que eu levanto. Tá, me pegou, filho da puta. Termina, termina, Demi, termina. É, terminei. Tô aqui na Samy. Eu preciso de uma cura, gente. A Red tá na minha frente, a Red. Tô aqui na Samy. Eu tô abrindo um da Check. Eu tô abrindo um da Check. Tô na Samy, tô na Samy. Tô na Samy, tô na Samy. Saiu de mim, saiu de mim, saiu de mim. Tirei a Samy. Tem um DS, tô indo na Travete. Ele não tá vindo aqui no meu. Portão aberto, gente. Vem pra cá e a GG. Calma, gente. Eu tô abrindo outro. Eu tô longe, eu nem sei onde eu tô. A gente tá na mesma parede. Abre, 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 abre. Ele tá em vocês? Não sei, mas ele... Ah, tá, 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 tá. Travete? Mulher! Que bull, Red, eu vou poder. E agora? Eu tiro, eu tiro. Eu tenho um Bottle, eu tenho um Bottle. Ai, cara. Eu tiro, eu tenho Bottle. Eu travei. Eu travei. A Travete, você tá pensando na escopia aí do nada. Eu travei. Vai, eu tenho Bottle. Eu travei. Vai, eu tenho Bottle. Vamos tomar Cat. Não, deixa que eu tenho Bottle, mulher. Ele já... Vai, só sai, só sai, gente. Que aí eu tanco aqui. Vai, 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 vai. Usou o poder, puta. Se esconde, Benetto, não? A Travete é na frente. Ele tá parado na frente, ele tá parado. Nossa, ele foi lá na frente, até embaixo. E a Travete, nem pra trancar o hit, ela serve essa vagabunda. Tá fazendo o que aí, Travete? Vem cá, vamos segurar. Gente... Eu tô aqui no portão, não sei onde é o outro. Eu acho que é ali na frente. É na sec, é na sec, é na sec. Ah, é um portão do lado do outro. Mas eu vou ou não vou? Não, vocês vão. Ele vai deixar a gente segurar, ele não vai deixar. Ele não vai deixar a gente segurar, ele vai expulsar a gente. Pulsou. 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 Porque eu jurei que ele já ia bater, Benetto. Por isso. Ben... I'm sorry. Ou você quer que eu... Tenta sair, tenta sair, que depois eu saio. Isso, tenta sair. Que vai que... Vem uma luz. Ele tá aí perto mesmo, você? Tá aí a luz, ó. Mas o pior, a Academia tá ferida. É, o foda que eu tô... Se eu fosse... Se eu fosse, eu ia cair, ia... O basement será do lado do portão, Deus. Eu trollei, eu trollei, eu trollei. Desculpa, Benetto. Vamos embora, pra próxima. Assistiu Anitta e Made in Honor, o B. Só três episódios. Oh! Ai! Ai! Fiquei sabendo que você foi uma coisa assim muito... Ai, eu tô chorando. Eu chorei no primeiro episódio, eu chorei com o relato dela. Através de só chorar na pica, né, Através? Nem na pica, minha filha. Na pica foi assim, isso é prazer. Ui, olha quem é! Ela mesma, aquela que caça, aquela que mata a própria família. Ela mesma. Legalada de tanto prazer. Nossa, mas ela não tem canção de niná, né? Porque a gente tá ouvindo... Ai! Só a futiva depois que ela bota no primeiro gancho. Nooooooooh! Forçou! Esse machado você forçou, amorei? Você forçou, que nem no ranger você tava. Eu tô amando, eu tô amando. I'm loving, loving. Shhh, shhh. Ai, a Aninha errando horrores! É o cu. Não aceitei, gata. Eu acho que ela vai vir em mim. Foi na LOL. Não, agora virou. Ai, vem em mim, na Kate! Calma, que tem gata. Ô, tem gata! Tô indo salvar. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Mentira, não dá tempo. Não dá pra pular a janela, não dá pra fazer nada. Para. Ai, não dá, não dá, não dá, não dá. Ai, eu vou quitar. Ei! Espera, lute contra essa vontade. Não sei a boneca, você levantou sozinha. Oxi! Não, gente, nessa boneca aqui… É, quando o Pouco sabe jogar de Hunter, é insuportável. É, ela é forte e esse lá também. Ela tem… Ela tem babuzo! Ela tem babuzo! Ela tem babuzo! É, vai lá, vai, vai. Ai, eu tô ansiosa, Mariana. Ansiosa, amiga. Eu tô, demais. Mas sabe uma coisa que eu não estou ansiosa? Ficar 24 horas dentro de um ônibus pra ir pra São Paulo. E se eu não estou ansiosa. Eu tenho que ver, eu tenho que ver. Mulher, tá do lado. Não apareceu nenhuma coisa relâmpana, amiga. Porque aqui apareceu uma coisa relâmpana. Blablacan, sentou não? Eu vou cair, eu vou cair. Gente, clipa isso, pelo amor de Deus. Eu caí do nada! Eu caí do nada! Miga, ela jogou machado em você, eu vi. É, meu porco. É, meu porco. Acabou essa partida, eu não tenho essa… Ai, vamos matar logo. Ai, Hunter's insuportável demais. Não, deixa eu tirar, deixa eu tirar os pisantes também. Mulher! Nesse mapa, esse mapa tá perfeito pra Hunter's. Todos os mapas, né? Todos eles estão claros. Let me go! Eu não sei qual é o Dead by the Light, vai deixar a visão clara pro Killer. Não! Eu não vi, mulher. Foi atrás da Denny. Aqui no gerador. Toma aí. Ué, tem alguém que não gosta? Meu Deus! Ui! Ai, gente, tô… Gente, é esse que abandona a partida. Linda. Não, só se matar. Ó, jogou machado aqui em mim. Pegou em você, machado? Pegou no lado onde estaria a pessoa atirando. Pula a janela, vem que dá pra salvar o Benetto. Corre! Usa Death Hard, Tereza Lima! Corre, Linda! Ai! Ai! Ela tá indo louca aí, gente. Ó, vai eu. Obrigada. A B morreu. Sim. Quando a Hunters consegue pegar de um ponto a outro com machado, ela é boa. Aí, a gente fez. Ela é boa, ela é boa mesmo. Esse mapa aberto desse jeito aqui. A Demi correndo, ela só soltou o machado assim, ó. Deu uma depilação na Demi. Ele tem 1.700 horas de DVD. Ah, ele joga Sniper Ghost, esse porco. Ah, então é por isso, né? Ó o machado chegando na Demi, presta atenção. Lá, 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 lá. Vô, mamá, vô, mamá, vamos tentar. Uai! Ai! 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 Tá muito alto, ó. Tô com 500. Ela sabe que já deu Dead Red, ela sabe, ela sabe. Que tá. Tá com flagada, né, Travess? Eita, morri! Tá com flagada? Ah! Demais. Nada. Só acertou de um monte. Meu Deus! Travess tá uma coisa assim, outra dimensão. Outra dimensão! Ela tem barbecue, ela tá aí já. Que mensagem é essa, parece? Carregamento agendado pra ser concluído às oito horas da noite? Como assim, carregamento agendado? Lag. Qual que é, Travess? Muito lag, amiga. Eu tava em outro lugar, caí. Não. Que isso? Que foi isso? Que isso? Que foi isso? Você no chão, depois pulou. Você tava no chão, caindo e depois pulou. Oh! Olha! Chris! Atravess caiu. Pô, que arrasou porque não deu barbecue pra Eva. Só procurar a Sheck, hein. Arrete. E pior que eu não posso nem botar a sua culpa nela, né. Minha internet ficou demais, mas não dá pra ficar com o mínimo de lag. Vem na Sheck, hein. Só dá uma olhadinha. Olha isso, Mona. Olha esse mapa. Olha esse mapa. Ah, eu não sei. Achei ele feio. Achei ele claro. Não sei qual foi a intenção do Dead by Delight. Não sei. Parece difícil. Não. Podia dar pra ver. Eita! Eu rodei o mapa inteiro, velho. Aham. Espera. Eu vou correndo. Ela não tinha te visto agora. Não, ela não te viu. Ela não te viu. Ela não te viu. Espera. Pede pra ela não ver teu rastro. Ela viu teu rastro. Ela vai jogar uma estrada. Nossa, que mentira. Ai, 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 ai. Se tiver perto, ela não precisa dar o carregado, né? Que mostra quando vai dar. Só o curto hit é muito mais alto. Porque não dá tempo de usar o Dead by Delight. Eu não tenho oportunidade, não. Tô de arrancar a explosiva. Mas é que eu acho que quanto mais próximo você tá da Hunter, o hit do baixado fica maior. Só precisa estar na frente dela. Aham. Porque a gente box do teu boneco, né? É um quadrado. É muito grande. E pra gente não se perder ainda, tu mira pro chão, tá? É mira pro chão, literalmente. Ali pros pés das pernas dos personagens. Verde um pimpim.